Fala galera, aqui quem fala, o Vagabres Humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizando o vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E como hoje é segunda-feira, né, primeiro de tudo, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a última atualização massiva dessa temporada. Vale lembrar vocês, eu já comentei no canal, que vai ter a última atualização massiva da versão 14.60 muito em breve, tá? Ela no momento ainda não foi anunciada pela Epic Games, pode acontecer ainda mesmo nessa semana ou na próxima semana, tá? Então se hoje mais tarde a Epic Games falar sobre essa atualização lá no Twitter ou em alguma rede social, eu aviso vocês lá no meu Twitter também. A atualização pode acontecer amanhã na terça ou na quarta-feira ou somente na próxima semana, então se tiver alguma novidade sobre isso, é claro, eu comento no canal. E se a atualização de fato, né, for amanhã, fique ligado que amanhã vão ter muitos vídeos interessantes, afinal a última atualização massiva, com certeza, vão ter vazamentos bem, bem importantes, tá? Com certeza um dos vazamentos vai ser em relação ao evento ao vivo final dessa temporada. E já aproveitando aqui o assunto do evento ao vivo, eu quero falar um pouco sobre ele. Bom, tipo assim, eu venho comentando, né, sobre o evento aí nos últimos dias no canal, que todo mundo sabe, né, que o evento vai ter relação com o Galactus, o ponto zero. Só que a gente não sabe basicamente nada do que vai acontecer no evento. A gente sabe que a gente vai ter que combater a chegada do Galactus, pra ele não, né, digamos que destruir a ilha com a energia do ponto zero, somente isso. Mas nada em relação ao evento ao vivo, né, foi vazado até o momento. Tem um pessoal comentando que os Sentinelas podem participar do evento também, ajudando a gente, né, a combater o Galactus. Lembrando que os Sentinelas estão lá no topo da montanha desde o início dessa temporada. E eles estão destruídos, né, mas pode ser que no evento ao vivo eles vão voltar à vida, vou dizer assim, e participar do evento também. Mas como eu disse, por enquanto não sabemos nada em relação ao evento final dessa temporada. Então quando tiver atualização massiva 14.60, vão ter alguns vazamentos bem importantes, eu tenho certeza. E é claro, assim que tiver algum vazamento, eu comento no canal com vocês também. E uma coisa importante pra discutir em relação ao evento, é o local do ponto zero. Bom, afinal, né, o Galactus tá chegando na ilha por conta do ponto zero, então ele vai em direção a esse local, obviamente. E tipo assim, no primeiro capítulo, todo mundo sabe que o ponto zero ficava no centro do mapa, né, no Lago do Saque, dentro do cofre. Apareceu no mapa naquela época, depois do evento da nona temporada da batalha final. E nesse capítulo 2, tem sim, né, novamente o ponto zero na ilha, afinal, o Galactus tá vindo por conta desse motivo. E já foi confirmado pelo dono de Mostarda que a ilha do jogo é basicamente a mesma do primeiro capítulo, só que ela foi, né, reorganizada por conta da explosão do ponto zero. E tipo assim, a maior parte da comunidade, inclusive eu, acredita que o ponto zero novamente está no centro do mapa, né, ou seja, onde ficava agência, autoridade, e agora se encontra as ruínas. Afinal, né, nesse local tiveram muitas mudanças ao longo desse capítulo 2. Também teve, né, o evento do dispositivo e tudo mais. Então, a teoria, sim, faz muito sentido. Só que se eu falar pra vocês que tem outra teoria muito interessante, que indica que, na verdade, o ponto zero está debaixo de bobinas traiçoeiras. Exatamente! Olhem só esse post publicado no Reddit pelo usuário chamado Fall. Ele colocou nessa imagem a localização dos três bunkers que se encontram no mapa desde o início do capítulo 2, e eles formam basicamente um triângulo perfeito. Um bunker fica lá no norte do mapa, outro perto do Pântano Gloop, e outro perto de Via do Varejo. E dá pra ver que forma basicamente um triângulo perfeito. E o centro desse triângulo dá mais ou menos em bobinas traiçoeiras, como dá pra ver na tela. E outro detalhe muito interessante é que o alvo que aparece na mesa de desafios, né, o alvo ali que marca o X, o ponto de exclamação, dá praticamente também em bobinas traiçoeiras. Então, será que de fato, né, o ponto zero está debaixo desse local do mapa e o Galactus vai atacar diretamente bobinas traiçoeiras? Bom, tipo assim, pra ser bem sincero com vocês, eu não acredito tanto nessa teoria dos bunkers, afinal, né, todo mundo lembra que no primeiro capítulo tinha um bunker, né, que ficava lá no bosque, lá murioso, e não aconteceu basicamente nada com ele durante todo o primeiro capítulo. A maior parte da comunidade, inclusive eu, né, colocava muitas teorias em relação ao bunker, e nada aconteceu com ele, né, pra decepção aí de muitas pessoas. E os três bunkers que se encontram no mapa desde o início desse capítulo também não fizeram basicamente nada. Então, eu não sei se esse triângulo, né, que forma aí na localização dos três bunkers indica alguma coisa de fato, pode ser apenas uma coincidência, mas o que mais interessa mesmo é que o alvo que aparece na mesa de desafios dá praticamente sim em bobinas traiçoeiras. Então, isso sim faz muito sentido, tá ligado? Pode ser que o Galactus está vindo no mapa para atacar bobinas traiçoeiras, porque pode ser que o ponto zero está de fato debaixo desse local do mapa. Por enquanto, claro, nada confirmado, é apenas outra teoria, mesmo assim achei interessante comentar sobre ela no canal, ou seja, né, há uma possibilidade de bobinas traiçoeiras ser o primeiro local a ser atacado durante o evento pelo Galactus, mas como eu disse, é apenas uma teoria, enfim, deixe nos comentários se você acha que é uma teoria interessante ou não. E, manos, olhem só, pra encerrar aqui o assunto do evento final, eu quero falar sobre a possibilidade de coisas antigas estarem voltando na próxima temporada. Eu já comentei sobre isso recentemente, que a Epic Games, né, ultimamente colocou coisas bem misteriosas aí em relação ao passado do jogo. Por exemplo, as skins padrões do primeiro capítulo foram lançadas na loja, apareceu também um desafio para a gente visitar os 17 locais nomeados no mapa, né, uma parada interessante. E outra coisa, como dá pra ver na tela, esse post foi publicado pelo usuário Knight lá no Reddit, e ele também colocou outras coisas interessantes que a Epic Games publicou em relação ao passado. Por exemplo, lá no modo Festa Royale, a lista de músicas, como dá pra ver a última música, se chama O.D., né, que indica, né, relação ao passado, e também recentemente a Epic Games publicou no Twitter oficial do Fortnite a seguinte mensagem, qual o seu local favorito aí dessa temporada? Então, será que eles realmente estão indicando que o mapa na próxima season pode mudar bastante e locais antigos podem estar voltando? Bom, essa também é apenas uma teoria, né, que a galera tá comentando bastante ultimamente na comunidade, nada confirmado por enquanto, como eu disse, quando tiver a próxima atualização massiva, a última atualização grande dessa temporada, da versão 14.60, com certeza, a gente vai saber mais detalhes a respeito do evento final dessa temporada, mas como o próprio dono de mostarda falou, o evento, com certeza, vai ser muito, muito importante, ok? Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar sobre a próxima skin que vai ser a recompensa aí do último campeonato da Marvel que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 18. Olhem só, agora há pouco a Epic Games postou essa imagem aqui nas redes sociais, mostrando a silhueta, né, apenas a sombra, vou dizer assim, da próxima skin, né, personagem da Marvel, e dá pra ver, né, claramente que vai ser o Venom. Então, o último campeonato da Marvel vai ter como recompensa para os melhores colocados a skin do Venom completamente de graça. E dá pra ver também que ele tá segurando aí uma picareta, né, então, pelo jeito, vai ter também outros itens aí fazendo parte do conjunto do Venom. Então, a teoria que eu falei no canal é que o Venom possivelmente iria ser a última recompensa grátis da Marvel do campeonato, estava correta, então, nessa quarta-feira, fique ligado, vai ter o último campeonato nocaute da Marvel, e se você ficar entre os melhores colocados, você vai conseguir a skin do Venom de graça, e, meus amigos, o Venom é um personagem que muita gente gosta, a skin não foi 100% revelada, dá pra ver apenas a silhueta, mas como o Venom é um personagem que muita gente gosta, eu acho que a skin vai ficar bem bacana também. Então, tá aí, né, pra quem tava na dúvida qual o último personagem a ser a recompensa gratuita, vai ser o Venom, uma parada bem bacana, com certeza. Mas, então, é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da teoria de que o .0 está muito perto de bobinas traiçoeiras, e esse local, né, pode ser o primeiro alvo do Galactus quando ele chegar no mapa. Eu já falei o meu palpite em relação a esse evento, eu acho mesmo que o Galactus pode vencer essa guerra, e acabar causando uma destruição muito grande na ilha do game. Apenas a minha teoria, né, por enquanto, não sabemos muita coisa sobre o evento, por isso, deixe nos comentários o que você espera do evento final dessa temporada 4. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pro amigo seu, né, que adora o Venom, pra ele ficar ligado que o Venom vai ser lançado muito em breve no jogo, e vai ser uma recompensa gratuita para os melhores colocados do campeonato dessa semana da Marvel. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!